O que é a Bbp? Você não vai fazer isso. Você não é bem suficiente. Tem milhões de pessoas com a mesma coisa. Você não acha que você é diferente e você tem que ir. Mas você não acha que é impossível. Você é responsável. Você é responsável. Tão muitos obstáculos. Você tem que parar. Você não pode ser um pro. Não é o seu tempo mais. O que é a Bbp? Peguei. Tem Bbp. Não vai tomar no cu que eu dei um voltão pra nada, tch Tá aqui, tá aqui O que é isso? Na cara de pau, meu amor. Tchau, tchau.